Chama a gata do neck style Ela pirou na minha blusada lalá Pute essa vibe, vamo pro baile Sente essa onda que vai te arrepiar Trava por um traço, calouco da deboche Isso é Brasil e o mundo vamo roubar Roupa de marca, se peita tá loja Contando as nota pra comprar velar Chama a gata do neck style Ela pirou na minha blusada lalá Pute essa vibe, vamo pro baile Sente essa onda que vai te arrepiar Trava por um traço, calouco da deboche Isso é Brasil e o mundo vamo roubar Roupa de marca, se peita tá loja Contando as nota pra comprar velar Brinco com o flow, se eu to no show Ela joga calcinho Se amarra na voz, que é hoje e após E a culpa não é minha Champanhe na quebra, brota na rua Incomoda as vizinhas Vendo sonhos, morrendo e outros Nascendo naquela pra cima Os que tão por mim, eu vou honrar até o fim Descatando aqueles que só chega o DIN Esse nunca vai fazer partido do DIN Tô longe de perreco Tô longe da inveja Olha pra mim hoje elas fazem pose e pedem flash Trabalhando pelo certo pra ver o retorno vindo em cash Só quero ver as naveiras sendo piloto meus mulek Se isso acontecer felicidade fica em cheque Chama a gata, no neck style Ela pirou na minha blusada lalá Pute essa vibe, vamo pro baile Sente essa onda que vai te arrepiar Trava por um traço, calouco da deboche Isso é Brasil e o mundo vamo roubar Roupa de marca, se peita tá loja Contando as nota pra comprar velar Chama a gata, no neck style Ela pirou na minha blusada lalá Pute essa vibe, vamo pro baile Sente essa onda que vai te arrepiar Trava por um traço, calouco da deboche Isso é Brasil e o mundo vamo roubar Roupa de marca, se peita tá loja Contando as nota pra comprar velar Tchau! 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 Tchau!